Inacreditável! Olá pessoal 100% Motor! Hoje nós estamos aqui com o Walter Trevisan Ele monta veículos especiais E hoje nós temos um caso atípico aqui De motor diesel Está montando uma réplica de um caminhão diesel Então ele tem o motor diesel parado a longo tempo E para dar partida já é difícil E isso vamos ver a imagem Por exemplo, partindo o motor Quer dizer, a dificuldade de partida E além de partir do motor Quer dizer, o nível de fumaça é enorme Então o que vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer uma limpeza aérea Assentar a válvula para poder partir com mais facilidade Então vocês vão ver a imagem Como é feito esse material Pega o spray e aplica direto na admissão E em seguida, quer dizer Uma vez funcionando A gente vai colocar esse mesmo tipo de material Fui o crime No filtro racor No filtro de combustível Para fazer a limpeza Consolidar a limpeza Então, vamos lá 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 Que diferença Você viu isso? Impressionante 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 A facilidade que ele pega Mesmo depois que eu dava a partida Eu desligava ele E ele ficava E demorava para pegar Tá fácil ou volta? Tá fácil, viu? Agora ficou mais fácil Ficou mais claro Ficou mais claro Deu para ver que o negócio funciona mesmo É incrível, viu? Você vê que esse procedimento É extremamente simples E poderá ser feito Tanto de forma corretiva Como preventiva Aqui, por exemplo Nós fizemos De uma forma mais corretiva Porque o motor ficou parado Praticamente um ano, né? Então, para pegar Ficou difícil Então, o que nós fizemos? Assentamos a válvula Limpamos E colocamos no filtro de combustível Para fazer a consolidação da limpeza, tá? Com isso aí Você mantém o motor extremamente limpo E sem emissões de poluentes Música 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 Música